Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal do Remi Pathy e se você gosta de dicas de musicalização infantil e também de dicas para trabalhar em sala de aula com educação infantil, se inscreva agora no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Confere também as diversas playlists que existem no nosso canal, vão te dar muitas ideias. Hoje eu trouxe para vocês uma música que conta a história de pipocas na panela. Vamos cantar comigo? Uma pipoca na panela, chegou mais uma para conversar. Foi um tremendo palatório, ninguém podia mais aguentar. Isso foi um tal de bloc, 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 bum. Duas pipocas na panela, chegaram mais duas para conversar. Foi um tremendo falatório, ninguém podia mais aguentar Foi um tal de bloc, 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 bloc Três pipocas na panela chegaram mais bem pra conversar Foi um tremendo falatório, ninguém podia mais aguentar Foi um tal de bloc, 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 bloc Quatro pipocas na panela chegaram mais quatro pra conversar Foi um tremendo falatório, ninguém podia mais aguentar Foi um tal de bloc, 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 bloc E micro pipocas na panela chegaram mais cinco pra conversar Foi um tremendo falatório, ninguém podia mais aguentar E foi um tal de Plop, 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 plop Plop, 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 plop Plop, 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 plop Bum! Música